Vocês, fariseus, limpam a parte de fora do copo e do prato, e comem e bebem, e tudo isso vai para dentro de um corto cheio de ganância e maldade. Seus tolos, quem fez o exterior, não teria feito também o interior? Mas tem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Está dizendo que dar esmola é mais importante do que estar ritualmente limpo? Estou dizendo que a sua obsessão, pelo que é limpo e impuro, vai mais longe do que Deus pretendia, e não faz bem para ninguém, além de você mesmo. Pagamos o dízimo de tudo para o benefício dos pobres, até as menores plantas cultivadas em nosso jardim. E por isso eu digo, ai de vocês, fariseus, não o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, medindo com cuidado até a última grama, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fidelidade. São guias cegos, vocês colam um mosquito e engolem um camelo.